Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Magalhães, muito obrigado pelas suas questões. Eu respondi agora a uma parte das questões que o Sr. Deputado suscitou, que foram várias. Haverá oportunidade e a resposta a futuros pedidos de crescimento de abordar outras. O Sr. Deputado também abordou, mas seguramente serão abordadas por outros Srs. Deputados também. Mas há alguns aspectos que eu gostaria de deixar desde já claro. Em primeiro lugar, é que a nossa disponibilidade para, na sequência do debate na Generalidade de próximo dia 24 deste mês, onde será agendado um projeto de lei do PCP sobre crescimento eleitoral, a nossa disponibilidade, dizia eu, para aceitar, evidentemente, outras propostas e a nossa disponibilidade para as equacionar, com toda a seriedade, é total. Aliás, eu devo dizer uma coisa, Sr. Deputado, este nosso projeto, como sabe, foi apresentado em junho do ano passado. Com consciência de alguns erros grosseiros que estavam a ser cometidos, designadamente a não informação aos eleitores da sua nova situação eleitoral, da alteração do seu número de eleitores. Bom, a lei, como se sabe, não obrigava o Governo a fazê-lo, mas não o impedia de o ter feito. E o Governo devia ter feito essa informação. Não foi feita. Mas, devo dizer, Sr. Deputado, se nós soubéssemos que o que ia acontecer no dia 23 de janeiro era tão grave, seguramente teria sido avisado que esse projeto de lei tivesse sido discutido antes disso. Porque, de facto, prevíamos que pudesse haver problemas, mas nunca imaginávamos que os problemas fossem desta dimensão. E, portanto, temos toda a disponibilidade para que todas as propostas, venham de onde vierem, sejam equacionadas. Porque, como o Sr. Deputado disse, e muito bem, esta é uma questão de regime. Porque situações destas não aproveitam rigorosamente a ninguém e, portanto, só descredibilizam o funcionamento do regime democrático, que tem, evidentemente, nos processos eleitorais, uma das suas provas de fogo. Eu gostaria ainda de abordar um outro problema que tem a ver com o triste espetáculo com que o país está confrontado, de vermos uma Secretária de Estado e um Diretor-Geral demitido a desmentirem-se na praça pública. O que causa uma enorme perplexidade no país. Sr. Deputado, é evidente que nós aqui na Assembleia da República, até por uma questão de decoro, não vamos fazer uma acariação entre a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ex-Diretor-Geral. Não vamos fazer por uma questão de decoro. Mas uma coisa é certa. O Diretor-Geral foi responsabilizado e está admitido. A Sra. Secretária de Estado continua impávida e serena no exercício do seu cargo como se nada se passasse e como se tivesse alguma credibilidade para continuar a exercer funções. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, muito obrigado pela questão que coloca. E queria dizer-lhe que, evidentemente, há aqui duas questões distintas. Pela primeira, das quais, que tem a ver com o problema relacionado com o cartão de eleitório, o número de cidadãos e os problemas verificados no dia das eleições, aí há uma responsabilidade do Governo óbvia para que chamei a atenção. Relativamente à segunda questão, não responsabilizamos o Governo por isso. É evidente que não é da responsabilidade do Governo. É óbvio. Eu não o disse. E, portanto, se os senhores imaginaram isso, eu já imagino ação vossa. Porque as questões são, de facto, completamente distintas. As duas coisas não foram misturadas, foram referidas na mesma intervenção, porque são dois problemas que nos preocupam relativamente ao processo eleitoral do dia 23. Portanto, os senhores não assumam, não interiorizem acusações que não vos foram feitas. Agora, há aqui uma questão que é preciso deixar também muito clara. Diz o Sr. Deputado Neto Prandão, e já o Sr. Ministro da Administração Interna, quando cá veio à 1ª Comissão, disse isso, ah, mas a legislação do cartão de cidadão foi aprovada por unanimidade. Bom, aos Srs. Deputados, se o facto de uma proposta do Governo ser aprovada com votos dos partidos da oposição torna o Governo inimputável, bom, então daqui para a frente temos muito de conversar quando o Governo vier aqui pedir os nossos votos para aprovar-se a jogo que for. porque se a partir do momento em que a oposição não vota contra, passa a ser tão responsável como o Governo, pelas propostas do Governo, então a partir daqui para a frente, a nossa conversa, os nossos debates parlamentares podem passar a ser outros. Portanto, é bom que os senhores não vão por esse caminho ou tenham alguma cautela quando querem enverdar por esse caminho. Agora, agora, Sr. Deputado, porque é preciso dizer que quando esse debate foi feito, o Governo comprometeu-se solenamente a informar todos os eleitores acerca da mudança da situação eleitoral e não o fez. E isso é uma questão relevante porque está hoje mais que demonstrado que uma causa fundamental dos problemas de 83 foi esse, foi o incumprimento do tal despacho por parte, sabe-se lá, de alguém. Alguém não cumpriu. O Secretário do Estado, isto não teve culpa nenhuma, mas ela é responsável pelo despacho e obviamente que é responsável pela execução do seu próprio despacho. Agora, há outra coisa que é preciso dizer. O Governo, por os vistos, aprova hoje em Conselho de Ministros uma proposta de lei para acabar com o número de eleitor para 2013, o que é curioso. Portanto, é uma proposta de lei ao retardador, isto é, o Governo quer responder a um problema político ao que está confrontado. Mas eu lembro que o Sr. Ministro da Presidência sobre essa questão concreta, ainda esta semana, nos dizia que esse era um passo muito arriscado. Eu usei a expressão que isso seria um tiro no escuro e o Sr. Ministro concordou. Concordou que não se podiam tomar medidas precipitadas nesta matéria. Ora, isto não quando, hoje mesmo, o Conselho de Ministros anuncia uma proposta de lei. Srs. Deputados, eu queria manifestar já aqui o nosso receio. Se com os erros que foram cometidos até agora por decisões precipitadas, houve 700 mil cidadãos que viram a sua situação alterada e tiveram que andar à procura do número de eleitores, vamos ver que, se com mais medidas precipitadas, nas possíveis eleições, não temos para aí 7 milhões na mesma situação. Nós gostaríamos bem de evitar isto e aconselhamos ao Governo que as suas responsabilidades, mas que tenha calma, tenha calma quanto a medidas precipitadas, porque medidas precipitadas, ligeiras e aplicadas com a responsabilidade, nós já estamos fartos e, sobretudo, estamos fartos das suas consequências. Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, pelas suas questões, que me propiciam também responder, embora parcialmente, a uma questão que o Sr. Deputado Filipe Neve Prandão tinha colocado e que eu não tive tempo para lhe responder. Queria dizer-lhe, evidentemente, que nós, o que se passou nestas eleições foi particularmente grave com a vista da lesão dos direitos dos cidadãos e que também estamos preocupados quando vemos que ainda há poucos dias o Sr. Ministro da Presidência nos dizia aqui que era preciso ter calma e não tomar decisões precipitadas nesta matéria e agora somos confrontados hoje mesmo com uma proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros. Não é muito tranquilizador, não é? Quanto à serenidade do conteúdo dessa proposta, da forma como essa proposta foi ponderada. Mas há uma questão que o Sr. Deputado Filipe Deputado perguntava o que é que nós sugeríamos relativamente à segunda questão que é a da desconformidade que há entre os resultados que foram contados, os votos contados, o apuramento feito e o mapa oficial. Bom, nós aqui estamos perante algo de distinto e aquilo que nós fizemos aqui, o apelo que aqui deixámos é que todas as entidades que têm responsabilidade nesta matéria e concretamente as Assembleias de Apuramento quer as Assembleias de Apuramento Distritais quer a Assembleia de Apuramento Nacional que discutam a situação que está criada e que encontrem a forma de corrigir o mapa oficial. Muito bem. Porque esta é uma questão que poderia ter sido uma extraordinária gravidade se estivéssemos em eleições legislativas ou se o resultado da eleição fosse o resultado em que houvesse dúvidas quanto a... se houvesse pequenas diferenças entre os vários candidatos, estaríamos confrontados com um problema gravíssimo, mas o problema, apesar deste problema político, felizmente não ter ocorrido, mas estamos perante uma situação insólita, que é que ficarmos na nossa história eleitoral com um resultado eleitoral que toda a gente sabe que não é verdadeiro. Exatamente. E isto é péssimo para o país, é péssimo para a democracia e portanto, bem que seja em nome dos vindouros, em nome da história, isto tem que ser corrigido e deve ser corrigido oficialmente, deve ser corrigido evidentemente pelas entidades que reconheçam que houve ali um erro que não foi detectado ou que tendo sido detectado não foi devidamente valorizado mas que importa efetivamente corrigir. E nós achamos que aquilo que pretendemos ao discutir esta matéria na Assembleia não é estar aqui a deitar culpas perante ninguém mas é apelar para que todas as entidades de acordo com as suas próprias responsabilidades possam contribuir para que esta situação seja normalizada e o erro seja corrigido. Obrigado Sr. Presidente. Sra. Deputada Bisa Polónia muito obrigado também pela sua questão coloca questões muito pertinentes e chama a atenção de facto para factos que têm que ser corrigidos e temos estado a falar também aqui de responsabilidades na organização do processo eleitoral e creio que também um dos aspectos que manifestamente tem que ser corrigido é esta situação absurda dos eleitores serem arrumados permita-se a expressão de acordo com os códigos postais. Exatamente. Ora bem eu já dei voltas à legislação já li a legislação de frente para trás e trás para a frente e ainda não consegui perceber onde é que isso está escrito não está escrito em lado nenhum não foi discutido com ninguém pelo menos nesta Assembleia e não está escrito em lado nenhum e tanto quanto se sabe aliás o que diz a lei do recenseamento eleitoral é que a unidade básica do recenseamento é a freguesia nem podia ser de outra forma. Bom, o que acontece atualmente e há muitas denúncias muitas queixas muitas reclamações sobre essa matéria é que há cidadãos que por essa vida e essa operação vivem numa freguesia e os seus votos são descarregados noutra freguesia onde eles não residem. Podíamos dar exemplos aqui próximo de Lisboa há cidadãos e eleitores da freguesia de Santo Antão do Tujol cujos votos são descarregados na freguesia de Louros porque têm o mesmo código postal. Há cidadãos de várias ruas e pracetas da freguesia do Laranjeiro em Almada cujos votos são descarregados na freguesia do Feijó. Bom, isto podia-se em eleições presidenciais não têm importância mas em autárquicas têm toda a importância. É evidente que há cidadãos quando votam para uma assembleia de freguesia estão a votar não na freguesia onde residem mas na freguesia dos vizinhos do lado o que é uma coisa absolutamente absurda e mais absurdo ainda é que a senhora secretária de Estado da Modernização Administrativa presente na primeira comissão esta semana confrontada com este problema tenha dito bom, mas isto está a ser tratado está a ser tratado com os Correios ora bem um absurdo é maior ainda porque este problema não tem que ser tratado com os Correios os Correios não têm que ter nada com a administração eleitoral a administração eleitoral é que tem que resolver este problema e encontrar um critério para o recenseamento que esteja de acordo com a organização administrativa do país e que não esteja de acordo com o Código Postal que não tem nada a ver com isto é evidente que se o Governo quer arrumar o recenseamento pelo Código Postal apetece-me dizer que isso já é meio caminho andado para um desastre no dia das eleições muito bem muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado Fernando Negrão o Sr. Deputado observou muito bem uma questão que tem que ver com o Diretor-Geral da Administração Interna é que a Sra. Secretária de Estado quando cá esteve foi-lhe perguntado se não se tinha apercebido antes das eleições que o Sr. Deputado não tinha sido cumprido ou se só se tinha apercebido no dia das eleições foi a confusão que se gerou e a Sra. Secretária de Estado disse foi de facto no dia das eleições ora bem não terá sido porque de facto não é credível que no dia das eleições a Sra. Secretária de Estado é que se apercebesse disso que mantivesse por mais uns tempos a confiança no Diretor-Geral ao ponto de facto de ele ter estado cá a acompanhar os membros do Governo quando compareceram pela primeira vez aqui na Assembleia da República pelo menos terá sabido uns dias depois porque senão com certeza que já teria exigido responsabilidades por esse facto mas em todo o caso saliento e o Sr. Deputado concordará comigo que para um membro do Governo a responsabilidade pelo incumprimento de uma sua decisão é a responsabilidade sua porque a responsabilidade de um membro do Governo não é apenas emitir um despacho é também cuidar de saber se esse despacho está a ser cumprido em tempo útil caso contrário estamos perante uma governação irresponsável mas o Sr. Deputado o problema das incongruências dos membros do Governo neste processo não ficam por aqui é que nós ouvimos o Sr. Ministro da Administração Interna no dia das eleições depois de ter exercido o seu direito de voto afirmar que não havia problema nenhum que os cidadãos tinham todas as condições para a todo momento saber qual a sua situação eleitoral ou por SMS ou através de uma linha direta ou através do portal do eleitor na internet e portanto não havia problema nenhum ora bem nós graças ao canal do Parlamento há cidadãos que nos estão a ouvir e a ver e nós recebemos há pouco um telefonema de uma cidadã que votou exatamente no mesmo local onde o Sr. Ministro votou que viu o Sr. Ministro que o Sr. Ministro se apercebeu perfeitamente que havia uma confusão monumental na sua Assembleia de Voto que é a Escola Secundária de Linda a Velha de tal maneira que o Sr. Ministro para poder prestar declarações à comunicação social e abandonar a Assembleia de Voto teve que furar por entre o meio daquela multidão pedindo licença e portanto o Sr. Ministro percebeu-se com os seus próprios olhos da confusão que estava a existir e no entanto não teve peijo em vir perante a comunicação social dizer que não que estava tudo a correr dentro da maior normalidade e que os cidadãos poderiam perfeitamente obter a todo o momento o seu cartão de eleitor ainda bem que provavelmente os cidadãos que lá estavam não tiveram a oportunidade de o ouvir Muito obrigado 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 Obrigado